Bento XVI anunciou esta manhã, numa reunião com cardeais, a sua decisão de resignar ao cargo a partir do dia 28 deste mês de fevereiro, abrindo assim caminho para a eleição de um novo Papa. Ouçamos as palavras com que Bento XVI anunciou esta decisão de grande importância para a vida da Igreja, como ele próprio afirmou. Depois de ter examinado repetidamente a minha consciência diante de Deus, cheguei à certeza de que as minhas forças, devido à idade avançada, já não são idóneas para exercer adequadamente o ministério petrino. Porventura, numa alusão indireta à diferente opção do seu predecessor, Bento XVI afirmou estar bem consciente de que este ministério, pela sua essência espiritual, deve ser cumprido não só com as obras e com as palavras, mas também e igualmente sofrendo e rezando. Todavia, no mundo de hoje, sujeito a rápidas mudanças e agitado por questões de grande relevância para a vida da fé, para governar a barca de São Pedro e anunciar o Evangelho, é necessário também o vigor, quer do corpo, quer do espírito. Vigor este que, nos últimos meses, foi diminuindo de tal modo em mim, que tenho de reconhecer a minha incapacidade para administrar bem o ministério que me foi confiado. Por isso, bem consciente da gravidade deste ato, com plena liberdade, declaro que renuncio ao Ministério do Bispo de Roma, sucessor de São Pedro, que me foi confiado pela mão dos cardeais, a 19 de abril de 2005, pelo que, a partir de 28 de fevereiro de 2013, às 20 horas, a sede de Roma, a sede de São Pedro, ficará vacante e deverá ser convocado, por aqueles a quem tal compete, o conclave para a eleição do novo sumo pontífice. A concluir a sua declaração, Bento XVI agradeceu verdadeiramente de todo o coração, por todo o amor e a fadiga com que disse, carregastes comigo o peso do meu ministério e peço perdão por todos os meus defeitos. Agora confiamos a Santa Igreja à solicitude do seu Pastor Supremo, nosso Senhor Jesus Cristo, e peçamos a Maria, sua Mãe Santíssima, que assista com a sua bondade materna os cardeais na eleição do novo sumo pontífice. Pelo que me diz respeito, nomeadamente no futuro, quero servir de todo o coração, com uma vida consagrada à oração, a Santa Igreja de Deus. Recordamos que o Papa José Fratzinger foi eleito em abril de 2005 para suceder a João Paulo II. Completará 86 anos de idade em abril próximo. Como ele próprio anunciou, a partir das 20 horas, hora de Roma, de quinta-feira 28 deste mês de fevereiro, a Igreja fica em estado de Seva Cante, sendo convocado um conclave para a eleição de um novo Papa. Legenda Adriana Zanotto